Setor policial bastante movimentado no final de semana. Esta casa na rua Naviraí, no Jardim Gralha Azul, em Sarandi, foi atingida por mais ou menos cinco disparos de arma de fogo na noite deste último sábado, por volta das 21 horas. A troca de tiros entre traficantes resultou entre casas atingidas e duas pessoas detidas por tráfico de drogas. A gente está sossegado no nosso sossego, tranquilo, assistindo a televisão. E acontece uma coisa dessa, a gente fica muito desesperado, né? Porque Sarandi, eu falo a respeito, faz dez anos que eu moro aqui e nunca aconteceu isso comigo. Segundo informações, os disparos de arma de fogo, que acabou atingindo casas de pessoas inocentes na noite em Sarandi, eram em direção ao mesmo. Eu não sei, não, foi coisa estranha, foi do nada. Eu estava sentado no banco da fossa, eu nem esperava acontecer, e eu nem vi, eu peguei e consegui correr. Após bastante trabalho das equipes da Polícia Militar de Sarandi com o apoio da tropa de choque de Maringá, os policiais chegaram até este jovem, Alisson Alain de Nato, 22 anos, morador de Sarandi. Com ele, os policiais encontraram nada mais, nada menos que quase meio quilo de maconha. Segundo informações, ele teria comprado do menor que foi detido no local dos disparos de arma de fogo. Os dois foram detidos em flagrante, encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Sarandi para ser tomadas providências cabíveis. Exato, haviam alguns jovens na frente de uma residência, e segundo informações dessas pessoas, chegaram quatro elementos num veículo e efetuaram disparos na direção dessas pessoas que estavam na residência. Curiosamente, posterior a essa situação, uma das vítimas que estaria ali, que seria um dos alvos nessa residência, ele foi encaminhado para a delegacia por ter vendido uma certa quantidade de maconha a um outro jovem, que também foi abordado. Então, a situação denota ter algum envolvimento com o tráfico de drogas, ou esse jovem que foi encaminhado para a delegacia é acusado de ter cometido um homicídio há poucos dias na cidade. Então, pode ser também uma situação de vingança.